Três dias de anúncio, assim, um barco tá quebrando já de uma vez, mano. E esse foi o produto, tipo assim, que eu estourei, 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 estourei de fato, mano. Que foi o produto que me bateu milhão. Mano, o que que pegava? Eu comprava por 20 reais e vendi por 130, tá ligado? Então o mercado era muito alto, meu lucro era muito alto, mano. A margem de lucro era, tipo, 30%, tá ligado? E no drop, a média, tipo, 15 a 20, 25%. Então eu tava, mano, assim, maço, velho. A cada, tipo, 3 reais que entrava, um era de lucro, praticamente.